É, sabe que eu tô com meus irmão? Yeah, yeah, olha esse flash Minha puta faqueira, a vassua já faz tempo O meu olhar já tava gama, deu uns seus Tudo bem, tudo, Yana? Tá bem? Eu tô bem, não preciso que eu tô lá, brilho, brilho, brilho Foi mal, foi mal Tudo bem? Chega falando baixo aí Quem que pode pegar aqui uma parte? Tô com uma parte de pedir pra vocês Bom dia, pessoal Pega aí, pega aí Opa, good night, good morning, good afternoon Pega, pega lá Onde é seu nome, hein? Não te interessa Deixa eu pegar uma caixa aqui no carro pra você colocar dentro Ai, grão Pode colocar nessa caixinha aqui Eu não tô vendo os produtos que você tá caindo Não, eu quero falar meu nome, meu irmão Você é mãe educado, cara Você é mãe educado Mãe educado, mãe educado Mãe educado Não é todo dia que você acorda feliz, irmão Só confere aí de sequência Então o problema é meu, irmão Você não vai saber meu nome E eu não quero mais saber também O problema é teu, seu cunho Eu sei o nome dele Eu sei o nome dele, eu sei Abaixa o tom de voz Abaixa o tom de voz Eu sei Vai te falar aí, velho Vai fazer o pagamento aí, por favor Eu me hoje É Lilás, não é Marinão Qual que é essa conta? 1,9,7 Você ri, né? Você ri, né? Você ri, né? Só tem dois, mano Deixa ele rir, deixa ele rir, mano Deixa ele rir Tem que ser feliz, pô Tem que ser feliz É, se tu não tá feliz, ele tá Eu sinto inveja da felicidade dele, não Muito obrigada Já pegou o pedido, pode ir embora aí, pode ir embora Nossa porra desse carro aí, vai embora Pode ir embora, pode ir embora Caraca É nóis, gente, é nóis Vai embora, vai embora Vambora, vambora, tudo mais educado Bora, bora, bora Alô, rapaziada Mais educado Para, 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 para Para, para, para Para, para Relaxa aí, rapaziada Relaxa aí, relaxa aí Relaxa aí Mais educado Obrigado, pessoal Menos você, você não tá agradando Bora, cara, para, porra Mas vai capotar na esquina mesmo Nunca vi, igual, quer ver? Morri Não, não vou morrer, eu vou morrer Quase que eu morro na frente da favela dos caras, mano Não anda, não anda que eu morro Aqui não tem cinto Tem que parar com essas porra, nós vai ficar Nós vai ficar na favela dos caras, mano É, é, que caralho aqui, pai Nós é marrento mesmo É, marrento na casa dos outros é diferente, pô Eu vi